No premiere deste sábado você vai ver a festa de formatura da turma 2013.1 de comunicação social da UERN. Acompanhamos também o lançamento da 15ª edição da revista Glam com a editorial moçoroense de Karen Prachedes. E a noite Glam marcou ainda o aniversário de Jorge Azevedo. É neste sábado, 16 de novembro, às 7 horas da noite, aqui na TCM. Acompanhamos também o aniversário de Jorge Azevedo.